O Pedro já tá arrumando as malas pra voltar lá em Foz do Iguaçu. Poucos dias atrás, ele foi ao Paraguai fazer compras. Na ida, quando chegou na cidade da fronteira, ele pegou a mala que achava ser a dele. Mas quando chegou no hotel e abriu, a surpresa não era a dele. E mais, tinha um pacotão de dinheiro. Na hora eu assustei, assim, já fiquei assustado porque como foi na quarta-feira e eu só vi o dinheiro na quinta, eu fico imaginando o susto da pessoa, o desespero do dono do dinheiro, preocupado, porque as malas são idênticas. Ele é fotógrafo e tinha ido no país vizinho comprar uma câmera. O avião tava cheio no voo de ida, por isso ele guardou a bagagem de mão distante dele. E ele viu que era muito dinheiro, mas quando contou a grana se surpreendeu de novo. Eram 30 mil reais. Em hora nenhuma pensei em ficar com dinheiro, em hora nenhuma pensei em ocultar a mala, ocultar a história. Pelo contrário, fiquei desesperado porque me coloquei no lugar da pessoa. Mesmo se a pessoa tem muito dinheiro, se era o dinheiro da vida da pessoa, é da outra pessoa. Vivemos tempos difíceis. A gente sabe que não tá fácil pra ninguém. Para o Pedro seria muito simples ficar com a mala e, consequentemente, com o dinheiro que estava dentro dela. Mas ele preferiu fazer o certo e correu atrás de encontrar o dono do objeto e da grana. A companhia aérea ficou sabendo da história e vai promover o encontro para a troca das malas. Vai ser lá em Foz do Iguaçu. Eu não fiz nada mais do que minha obrigação, né? E até demoramos um pouquinho em encontrar, mas encontramos ele no sábado e, graças a Deus, o dinheiro já vai ser transferido imediatamente. E depois vamos trocar as malas, porque tô precisando das minhas roupas. Obrigado. Obrigado.